O que foi? Gostou? Quer me levar pra casa? Tá me olhando por quê? Vem cá e me fala O que foi? Gostou? Quer me levar pra casa? Se tem problema, fome, fala na cara Só abaixa a cabeça pra pedir adeus Proteção e saúde do resto do mundo O presidente do Tribunal de Contas do Estado esteve na segunda-feira no Tribunal Regional Eleitoral para realizar a entrega da lista dos gestores que tiveram as contas julgadas irregulares ou receberam parecer desfavorável nos últimos oito anos A lista foi entregue para a desembargadora Liselena Ribeiro e atende aos requisitos da lei da ficha limpa Os gestores que fazem parte da lista estão inelegíveis pela Justiça Eleitoral para o pleito deste ano Entre os nomes figuram o ex-prefeito de TAP Silvio Tejada Xavier, que teve as contas da gestão de 2012 com parecer desfavorável e o ex-diretor do Hospital Nossa Senhora do Carmo Ilson Lopes da Silva, que teve as contas do ano de 2009 julgadas irregulares pelo Tribunal A lista completa está disponível no site do Tribunal de Contas no endereço www.tce.rs.gov.br